Pessoas que estavam curtindo o domingo no lago ficaram assustadas com os tiros. É doido, o cara deu uns tiros do outro lado agora. Tá no lago lá. O cara tá no chão lá. A confusão foi ali naquele ponto, próximo aos pedalinhos. De acordo com testemunhas que estavam aqui no lago de Nerópolis, a discussão foi entre um pescador e um policial militar que estava conduzindo uma moto aquática. Segundo as testemunhas, as manobras feitas na moto aquática estariam prejudicando a pescaria. E quando o condutor dessa moto aquática caiu na água, um dos pescadores acabou zumbando, rindo da situação. Diante disso, o policial militar chegou, tentou conversar com essas pessoas e acabou disparando um tiro no chão para alertar os pescadores. Um deles partiu pra cima do policial com uma faca. Foi quando, novamente, o condutor da moto aquática teve que sacar a arma e disparou um tiro na perna desse homem. O próprio policial militar que estava conduzindo a moto ligou para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros e também para a Polícia Militar, para que o socorro fosse prestado. Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível ver os bombeiros prestando socorro. Nestas fotos, um carro com reboque fez a retirada da moto aquática do lago. O pescador foi encaminhado para um hospital aqui de Nerópolis, mas precisou ser transferido para o Gol, em Goiânia, para fazer um exame de raio-x. Já o policial militar avisou os superiores do acontecido. Em seguida, se deslocou para Nápoles, para se apresentar na central de flagrantes. As investigações estão caminhando no sentido de apurar a gravidade dessas lesões produzidas e reforçando que todo esse caso foi apresentado à central de flagrante de Anápoles e agora prossegue na Delegacia de Polícia de Nerópolis. Tchau.